Ô Podela, cê tá? Ô Podela! Ô Podela, porra! Onde é que cê tá, Broder? Ô Podela! Então, o Léo, ele falou, deixa eu jogar uma bosta! Joguei um cocô, instalei, desinstalei, joguei, achei um cocô, aí eu falei assim, Léo, falei, Léo, baixa que nós vamos jogar junto, e você vai gostar, tá bom? Se inscreve aí galera do meu canal, tá bom? Exatamente, eu falei, Léo, baixa que nós vamos jogar, divulgar o que? O canal Twitch Eric? Você tá com o Facecam? Cê tá mostrando sua carinha no canal? Lógico! Queridos, cês podem ir no canal do Podela e ver a carinha dele, o Léo então joga de Bangalore? Por que que cê vai jogar o Podela? Tanto faz, joga qualquer um bem. Cê é o bichão mesmo, hein doido. Ah, metidona! Ah, metidona! Lá de... Luglunda. Eu acho essa a melhor composição do jogo. Acho essa a melhor composição do jogo. Leléo, sim, Esmeralds. Olha só, então o Léo de H tem três eliminações, aí ó, já tá com a Negona Rock, já tá com sangue no olho. Esse é o teu campeão. Pode ser bem agressivo que eu te ressuscito, Léo. E o Léo falou assim, ó... Esse jogo é uma bosta! Estalei, desestalei! Não sei o que, eu falei, Léo... Não é pra tanto, pô. Mas falou! Admita! Tá, eu falei que eu não gosto do jogo, mas não falei que é uma bosta. E aí, eu falei, não, então... É porque, não, jogar sozinho é foda também, né? A gente tava jogando aí com o senhor Peraca aí, que... Escordei o... Não... Não comunicou a nenhuma... Eu que manjo cair bem? Putz, mas aí... Isso. Vamos cair... Vamos cair lá em... Tá longe pra caralho... Dá pra cair ali, ó. É bem longe, a gente vai ficar longe do fight. Eu acho que é legal cair longe do fight a princípio, porque o Léo tá jogando as primeiras partidas dele. Aí, vamos jogar... Walking Simulator. Vamos andar, andar, andar... A gente lutou com o Carl... Não, não. Primeira partida de morrer, não. Não, não. Primeira partida de morrer, não. E aí, Sir Anderson, tudo bem? É... Cote, Douglas... J. Victors... Ô, Hillon, às quatro horas eu vou lá com... Vou colar lá com o King Venom. Eu vou comentar sim o HCT hoje, mas... Não vai ser tanto tempo quanto ontem. Mas me fala aí, velho. Você gostou da minha... Da minha participação? Foi ok? Foi um lixo? Como é que foi? Você aqui é um cara que manja de joguinho? Você aqui é um cara que... Manja de qualquer jogo, né? Até hoje não houve um jogo que eu jogasse junto com o Hillon em que ele fosse ruim. Já viram isso? O cara que é bom em tudo? Ou não? Hillon é bom na vida. Tá ligado? Pessoa chamada Lifehuller. Aquela pessoa que é foda... Ele simplesmente zera a vida, né? Um grande Hillon. Cheiroso, inteligente, armoso, piadista, brincalhão. Quantos anos você tem senhor Padella? Dezoito. Dezoito? Dezoito. Não tem jeito. E aí, e aí? Tudo bem? Grande Pó dela. Dezoito. Quanto alternator Lifehuller. Que legal... O que eu ia falar? Ah, sim. Isso eu tenho que dar tipo... Tem cara de T25. Serião. O meu CPF? Passei com a T é meu. Falou, Leo! Falou! Aqui tem, ó. Pode pegar aqui pra você, ó. Pode pegar aqui, ó. Não, não errava. Queria o Piss Keeper, pô. Não, o Piss Keeper, pô. O quê? Não tinha nem Piss Keeper ali. Como assim, Piss Keeper? Aqui, ó. Quer ter uma... Um negócio aqui. Piss Keeper o quê, rapaz? Onde é que você viu o Piss Keeper? Nem a gente, Piss Keeper. Tá doidão? Ó o Leo, véi. Querendo o Piss Keeper ali, véi. Eu sou iniciante, mas eu sei qual é a arma boa do jogo. Opa, ó. É, arma boa aqui, ó. Perfurador de crânios. É isso que é boa, ó. Olha, você viu o chat? O Leo querendo... Bom, eu sou o contrário disso. Sou ruim no jogo e na vida em qualquer coisa que eu tentar. Porra! Porra! E aí, vamos no Walk Simulator? Caralho, o cara deve tá, ó. No pau da beirada pra chegar e falar um negócio desse. Vamos pra lá. Trombadinho e caluniador. Eu? Vai colocar o bot de música? Então, o Speed é o meu editor, né? Ele não gostou. Ele brigou comigo. Quando eu falei que ia colocar música. Porque se eu coloco música e o vídeo vai pro YouTube, perde monetização. Perde alcance. O YouTube sacaneia. Fica de direitos autorais e tal, né? Então... E aí, o YouTube é do mal, tá? E como o dinheiro é do... Como o dinheiro é do editor, eu não vou deixar o dinheiro... O editor zangado, né? Nossa, olha aqui, ó. Carabina aqui, ó. Pega essa porra aqui pra ti, ô... O... Onde? Lembari! Essa... Só a mira da carabina que é um cocô, né? Aqui, ó. Tem um... Tem um RE praticamente cheio aqui, ô... Um RE-45 é uma boa arma. Vai. É, não sei. Tem Pitch Keeper aqui, ó. O único como que eu sei é o Inman e Pitch Keeper. Sério? Não, o RE-45... A única coisa que tem, tipo assim... Você deu só... Você deu só que eu detecto a arma de leve. É. Isso é bobagem, velho. As armas de leve são as armas com maior DPS do jogo. A... A R-45 é tipo a carabina 301. Só que ela não tem coronha pra reduzir o... O recuo. Porém, ela já tem um recuo pequeno. É uma machine pistol. Uma pistola automática. Tá? É uma boa arma. Sem zoeira. Sem zoeira. Boa arma. Eu vou achar o turbo pra mim, dar energia. Aqui, ó. Pitch Keeper aqui. Pitch Keeper aqui. Aqui, ó. Vingman, se vocês quiserem, ó. Tem Vingman aqui. Eu tô até dropando aqui um furado de crânios. Munição, ó. Tem tudo aqui, ó. Tem uma Vingman completa. Aí sim, é cheiroso. Toda vez que eu vi o robozinho dourado, quebra ele. É 100% de chance de vir um item dourado. Sabemos. Inclusive, se o robozinho for roxo. Tem 100% de chance de vir um item dourado ali. Olha, olha, olha. Drop, 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 drop. Drop, 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 drop. Drop, 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 drop. Só vai. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no drop. Nossa. Não esqueça. Ai, caralho. O que ele tá ali? O que ele tá ali? Quelque. Devolui em um assustador. Devolvi em um, mas cai também. Aqui, 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 ó. O lifeline tá ali. A Reap subiu. O lifeline, lifeline. Aaaaah! Tem munição! Aaaaah! Que bosta! Só vamos lutear, 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 andar e morrer na primeira fight Não, mas foi um infortunio Foi um infortunio Tá bom Sério, ó Eu sou viciado em drogas, vou admitir Aí, ó, passei Eu tenho uma mania bem nojenta Eu gosto de cheirar gato Não sei onde cair não Ficamos passando para o outro É que eu tenho preguiça de escolher É que eu não sei onde cair mesmo Pode escolher, você está começando, é bom que você aprende Vamos aqui então, vai Eu tenho até um ativo Drogas, mano Drogas Não cair mais pra cá, tem muito Tem muito Square Nossa, deu grande Deu grande Deu grande Oh padre, me sai Deu grande Oh padre, me sai Oh padre, me sai Oh padre, me sai Oh padre, me sai Pai nossa, quem está aí no céu Cadê o doidão? Estão sozinho Meu amigo, eu estou aqui Oh padre, me sai Acho que ele saiu, acho que ele quitou já Uma cheirinha de bebê até eu, é lógico Opa, tem um aqui em cima Tem dois na verdade Na metade Na metade Tô com 22 moela Pega aí Leo Ah, esse é o bambuzo Cai no bambuzo Caiu Achei arma, GG Boa, bora ganhar Preciso de munição, preciso de munição Fudeu! Fudeu! Pega munição, pega munição Pó dela Rodela Tá tudo bem, tá tudo bem Tinha um cara pela frente Um doidão aqui Ai cacete Só eu Ai 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 Vou dar mili Vou dar mili Vou dar mili Pó! Pó! Caiu, neném Pó! 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 Corre! Corre, 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 corre Fudeu, eu tô morrendo Tô fudido, eu não tenho munição ainda Peguei o Leo Pó gato, cê tá doidão? Me larga, véi Caralho O loot do Leo, velho Caralho, Leo Eu tinha bastante coisa Achei bastante coisa É que, tipo, lootear o loot do amigo É meio sacanagem Porra, mas eu vou te salvar Não é lootear o loot do amigo Help me Cadê a pó dela? Sim, mas aí eu te passo Não tem problema Vou fazer um, dois, três, ó Me dá um help aqui Fudeu agora Fudeu tudo Espera gato, tá doidão? Porra gato Eu vou dropar carabina aqui pra você, velho Beleza? Então só vem e me ajuda Velho Ah, logo desce Up, véi Na moral Boa Boleu Tô rodando o escudo Deixa eu ver o que tem aqui Deixa aqui, deixa aqui Deixa aqui, deixa aqui Cadê a Wraith? Aqui, ó Caiu Caiu Aperta espaço aí, brother Nossa, tem três aqui atrás Tem três Só a base, velho Ó, corre Corre pra lá, corre pra lá Desce, desce, desce Foge Foge Mulher Maravilha com Superman Foge Mulher Maravilha com Superman Ah Só vem, Leo 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 Pega a zipline aqui mesmo Não, acho que é zipline Caralho, Leo Vai, Troll Nunca Tô aqui firme e forte, velho Eu vou dropar o dronezinho no pé da parada e vou recitar Tá aqui, ó Tá bem Um, dois, três, salve todos de novo Caralho Vem, Leo Vem, Leo Corre, corre, corre no drone Corre no drone Corre no drone De grátis Aqui, ó Mais healing aqui pra você, ó Pronto Certo Dispara essas merda que eu consegui pegar no seu negócio, ó O seu negócio, ó Tô sem xixi Uuuu, bora ganhar Tão barulhitos Barulhitos não bons Tá ali na frente, ó Tá perigo, velho Cuidado Cuidado, pode ela Nós tô fodidinho, né Você, inclusive Tá lá de cima, velho Vem, corre pra cá Põe fumaça, Leo Põe fumaça pra onde a gente tá correndo Pra cá Põe fumaça no podela Isso Aí, vamos lutear aqui Tem loot, ó Armadura Casinha Tá suave Pronto Aqui, ó Celerador de Suprema Tem que pegar Belizes Tem Mozambique aqui Pra quem gosta Bora lá, bora sair daqui Ficar mais cerca Ficar mais cerca do que possível Pra poder lutear alguma coisa Lá Quadscout Tem munição de heavy Se precisarem, tá Só avisando Droga é nosso Somos alvo Celerador de Sniper Ok Sobe liquiditos Ou pra cá, ó Eu tenho drone Se precisarem Pode ela tá com um pouquinho de life Deixo Eu sei que dá catnip pros seus gatos Nem fudendo, velho Nem fudendo Ela já é tentada assim Imagina se eu socar drogas no gato Cat é uma comidazinha? É uma erva É tipo maconha de gato Nossa Ah, tá Coitado do gato, velho Ele fica Fica loucão Fica agitado Brincalhão E energético Tá Tem remédio aqui Armaduras Duas armaduras aqui pra vocês, ó Tá Aí sim Aí Godô Vocês tem bateria de escudo? Humilde Eu tenho Tenho aqui, ó Chupa aqui o drone, velho Porra dela, maldito Opa Gostei só pra Topar esse Valeu, valeu, valeu Esse pouquinho Não vi, não vi Que isso, bicho Desumilde Desumilde Ali tem droga E não é da fase Olá, Darth Fighter Ahn Tem duas shotguns aqui Tem uma R.A. Automática Bacana R.A. 35 é boa Boa arma Equamento Eu tô sem attachment nenhum Tipo, dá pra brigar Mas... Dá pra eu brigar Acho que dá pra matar só os dois Só os dois Aí você luteia E bata de novo Cara, eu acho que ninguém luteu o bunker Tá fechada a porta Nossa, sorte nossa Tá cheio aqui Tá cheio Sorte demais, velho Sorte demais Agora, porra Dá uma sorte grande Olha, minha arma de energia Que delícia de arma Que delícia de arma Que delícia de arma Botou de espada Delícia de arma É isso aí E tá em direção a safe Olha só que bacana Opa Fala do lado Tem muita arma de... Munição leve Ó, o G.Scout aqui Peguei munição pra caralho leve Pensei que o poda Ela não usa Tem preconceito Meu nome é Podela Eu não gosto De arma Não é preconceito Tem wingman aqui, ó Que é a arma favorita do Leo É? É Sabia não É a arma favorita de nove em dez players E provavelmente o décimo player a gente sabe jogar O décimo player a gente sabe jogar Spitfire Qual que é a sua arma favorita? Spitfire Qual que é a melhor arma do Leo Opa Teve gente aqui Spitfire Pouso Alguém pousou aqui Bozo Spitfire Eu tô na frente das armas, queridos Aqui Na... Na cena Eu tô um pouco na frente, né Qual que é a melhor arma do jogo Spitfire Ok, ó Flatline aqui, ó Vocês que gostam Eu tenho bastante munição, tá? Detragadorazinha Vocês gostam? O que que você usa, pode ela normalmente? Pode falar que é Spitfire Fala que é Spitfire Pode falar Pode falar Pode falar, eu sei Pode falar Opa, entrou Spitfire Correu Mandou uma fumacita Triste em um lugar Triste em um lugar Triste em um lugar Achei Marca, marca, marca Triste em um lugar Triste em um lugar Caralho, para correr Eu isso tudo É porque você errou todos os tiros, né? Por isso que não cai Você só faz ela correr mais Entrou na casinha, não entrou não? Entrou, agora Entrou Os compressores Como assim? Por que que ele atirou, velho? Não, 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 não Tubo Norte Você tá vindo Norte Você tá vindo Norte Eu sei que tá vindo Norte Eu vi lá Do Norte Do Norte 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 Cara, tem um milhão aqui de... Negocinho Não tem nada Não tem nada Mozambique aqui Crate Crate Ult, hein? Estão vendo alguém? Está suave Cuidado aí com o ult, para não morrer em devagar Acontece isso? Acontece Morro não Tem várias células escuro aqui, tá? Várias Várias Doze já Só vai Estou com a galera também Estou com seis Beleza Querem dar engage em alguma coisa? Tem gente? Eu nem estou vendo gente Não consigo jogar esse jogo, é muito tremido Tipo... Parkinson Não tem jeito Split party Agora é GG mesmo Split Olha lá Falei que sempre tem uns Estão vindo lá de cima, né? E se... E se... Pega... Pega esse zip aqui, ó Pega esse zip, vamos pegar um high ground, ó A gente brinca contra eles Estou vendo já Estão pra cá, eles estão lá em cima, lá em cima Na verdade E tem gente aqui embaixo Estão trocando com a galera daqui, ó Não estou vendo pegada A casa não foi luteada Beleza A casa não foi luteada Achei lá Eu preciso de um pente estendido humilde, hein Ah, em cima não morro Sim Sei não, acho que aqui é uma péssima posição Então marca e vambora Tá no life a Bangalore, louco Aqui tem mochila, ó Level 2 Tá fechando Vai iniciar um novo round Só tem 4 quads O mapa tá grande pra 4 quads Tá mesmo Begininho, ring countdown Tá no life de novo Cara, os caras lá em cima tão bem... Vamos ruxar pra aquela... Vamos ruxar pra cá, ó Vamos ruxar ali pra cima Bel, nós vamos precisar do sua... Do sua smoke, tá ligado? Ele é minha ult Ó, você pedi isso Fala que eu solto Manda um smoke ali em cima, ó Boa Caiu! Pulou, pulou, pulou Caiu, caiu, caiu Sim, tá vendo É um mirage Quase com o ult Calma Tem gente ali em cima ainda Tameadinho Fora, meu irmão Vou virar o capeta Então vamos Cadê? Cadê vocês? Caiu um Caralho Tem umas cenouras ali em cima Franguei Franguei Vantanix, pera Tem cenoura ali Tinha de volta Tinha de volta Tem uma gavore Tem as crianças Tem mais, tem mais, tem mais Aqui ó Nossa Júnior Tem dois aí Boa Salvei sem ajuda de ninguém É jogado Olha o novo kill leader É jogado Deu duas armas no cara Ameaça digital Open extendido Fala sério Acho que tem aqui não, ta aqui ó Ah não Essa é de sniper Aí é jogado Aqui ó Piercer, isso com o piercer da galera Eu não tenho nem uma mirinda também Mirinda humilde Tem nem uma mirinda humilde De um x, tem uma mira um x ai humilde Mira humilde de um x sempre tem né Aqui ó, rolo variável Ah rolo né Ah rolo Tem essa aqui ó, se você gostar ó Aqui eu to bostãn Essa aqui é boa também ó Se você gostar dessa aqui ó Ah que joga sim Ah que joga sim Essa é a melhor Almost there Almost there Cara eu to com muito medpack velho Pega uns aqui ó Pelo amor Opa, já achei Achei lá em cima ó Bora Atacuia sovietca Não pode pegar aquele doado ali ó Onde? Ali em cima? Sim, são dois Deixa os caras se socar ali Tá uma delicia Então vamos esperar aqui né Vamos subir, vamos subir Eu vou pegar aqui o zipline Atacuia sovietca Pode ficar aqui descansando então Puxei aqui, puxei um ult aqui Pode ficar aqui de boa Ficar aqui de boa Ficar aqui de boa sim, claro Não Atacuia sovietca Dropei o cara ali De graça Sério? Olha aqui essa mira aqui ó Ai sim, ai sim Agora pode fumaçar ali velho Leo, pode fumaçar ali dentro velho Aqui ó, nessa fumaça aqui Nessa casa aqui ó Pode fumaçar tudo aí velho Que cara tá falando Pode ir Pode ir que tamo fumaçando Tô rushando, tô rushando Pobre Esse desgraçado Tem, tem granada ali? Vou matar outro lá Ah, entra na casinha Ai que desgraça velho Caiu? Na moral velho Na moral velho Na moral velho Tô dentro da casa Tô dentro da casa Tô dentro da casa Tô sozinho Se ajuda de ninguém, caiu Oh podela Oh podela Oh podela Oh podela Oh podela Oh podela Drogas, o podela tá full drogas Precisa da sua fumaça aqui Leo O podela vai morrer velho Mais previsível né jovem Vai 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 nada Vai 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 nada Podela porra podela Vai o que velho, tá doidão Eu já derrubei um já Nesse telhado aqui? Sim nesse telhado aí ó Falta só eles, tão curando, tão curando Pode ir Desceu, desceu Desceu, 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 desceu Desceu, 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 desceu De nada Me deteio Porra podela 20 anos de curso, suicida, louco Biruta Meu amigo, é que foi estrategia Ah estrategia, estrategia Podela resistiu cosplay de Rambo Foi lá e morreu Estrategia Estratégia E esse miss shot aí A dois metros de distância Você viu a cabeça dele? Ele tava de costas Eu não vi a cabeça dele É o pé aí, ó Minha primeira vez O pessoal do chat tá falando, estragédia Estragédia Olá, nerdinhos, tetudos, fãs de Overwatch Ultimamente a gente tem colocado uma mensagem No final de cada vídeo Pra vocês fludarem nos comentários, se divertirem Se conhecerem, isso é muito bom A mensagem de hoje é compartilhei Mas eu gostaria que você postasse o compartilhei Apenas se você tivesse Compartilhado este canal com um amigo Num grupo de Whatsapp Num grupo de Facebook Dá essa força pro ogrão Se você gosta realmente desse canal e quer ver esse canal crescendo A melhor maneira de fazer isso É no boca a boca, já que a plataforma não tá ajudando tanto Então, é o meu sonho Continuar aqui com vocês Será esse o sonho de vocês também? Compartilhei Música 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 Música